A ponta esquerda para Gabrilov, boa bola tocada, ficou amaral, cruzamento é perigoso, muito perigoso, aliviando o Edinho. Com uma descida quando se meteu o Xerengov, três brasileiros, menor batista. Cereza, boa descida, Nunes na esquerda, Zé Sérgio. Lançamento para Nunes, boa saída do goleiro Tassayev. Lunes, bem lançado pela meia esquerda, reparem no comando, três brasileiros fechando, Zé Sérgio também cruzando. Houve o desvio pela liga de fundo, escanteio, batista, Nelinho vai chegando na bola. Acreditou, pode até bater pro gol, Nelinho. Na tabela com Zico, por cobertura, boa jogada de Zico, tentando acertar o ângulo superior direito do goleiro Tassayev. Terezo dominando pra seleção brasileira ainda, Nelinho, pegou mal na bola. Quando ele domina, ele cria a expectativa no torcedor. Tassayev, Xeribazzi, eram três contra quatro. Cobertura feita, na fogueira, Raul aparecendo. Batista, lançamento é perfeito, Brasília Sérgio, alugou o brasileiro pintando, bem esquerdo e errou. Vai ir pra Edinho. Vai na surpresa, vai acreditando. E a cobertura feita pelo jogador Sibatze, recebendo os aplausos. Briegel, da Alemanha, descia de vez em quando com essa vontade no jogo de ontem contra a Holanda. Cobrou o Zé Sérgio. Boa saída do goleiro Tassayev. Xablo, Gabrilov. Outra vez Xablo, sem marcação, batendo pro gol. Lançamento pra Sócrates é bom. Ganhou a jogada, pintou bem esquerdo, olha a bola nos pés de Nunes que passa. Olha só o gol. Gol de Nunes para a seleção brasileira. É do Brasil, Nunes. Desviando de cabeça, colocando a bola no canto esquerdo, depois da cobrança do escanteio. Onde a falha da zaga da União Soviética, com Sibatze. Tiro de fora perigoso, forte de Pesanob. Tá aí pra Zico. Boa tabela, Nunes invadido, perdeu o fico. Perdeu o fico da bola. Recebendo o Toninho Cerezo. Vai bem pra bola, duas pintas da tabela. Penalidade máxima marcou Arnaldo César Comelho. Na tabela, Kite Atulim. Grande perspectiva de gol aqui no Maracanã. Vai pra cobrança do pênalti Zico. Perna direita. Pra fora. Perde o pênalti Zico. Coisa rara de acontecer. Remanece um para o Brasil, zero para a União Soviética. Bola na ponta do gol, ninguém marcou. Raul! Os dois jogadores de miolo de área no Brasil, olhando. Andraiev. Boa tabela. Pode acontecer o gol de empate da União Soviética. Andraiev travado na União Soviética. E o gol! E o gol de Scherington. Com uma descida rápida de toque. Mal Amaral. Gol da União Soviética. Impressionante como ficou. Do ponto de vista tático, você pode observar que a gente queira realmente dar um para o Brasil. Não se pode perder pênalti num jogo também difícil como esse. Olha o Nunes, pode empatar. Todo mundo olhou. Sócrates chegou. E a saída do goleiro, da Sayev. E a saída do goleiro, da Sayev. E a saída do goleiro, da Sayev. Ganhando o Edinho do Brasil. Ligação de Cerezo. Edinho. Pênalti. Arnaldo, César. Descemos a César. Sócrates. Mais um escravo. Bom tiro de longa distância de Xablo. Sócrates. Poderinha já marcava a posição irregular. O Brasil foi de Sócrates de cabeça. Zico. Sócrates. Da Sayev. Da Sayev. E a defesa de Da Sayev. Belinho. E o Zico que entrou de cabeça e tocou pela linha de fundo. Zico. Éder. Bom cruzamento. Éder. Bom cruzamento. Éder. 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 A União Soviética tentando a marcação do terceiro gol. A velocidade do jogador Renato. Ele é um jogador que sai de trás com a bola dominada muito bem. Olha o time de canto aí. O Brasil não perde há 12 anos aqui. Aú. Júnior. Renato. Tiro do Zico que passa em diagonal a pré-melhinho. Barreira. Melinho. Zico por cobertura. Onde estava o goleiro? Dois toques. Tiro forte do central. Se vale. Xablo. Vão, Raul. im de novo. In oferta. Se vale. De novo. Vão, Raul. Vamos.